Para fechar, queres deixar aqui alguma nota? Parece-me que vais falar do Correio da Manhã, certo? Não, quero dizer que mesmo apesar dos SMS, dos vouchers, mas quando falo dos vouchers, os árbitros não têm a culpa nenhuma, nenhuma, zero, bola. Agora, quem condiciona, quem tem intenção de condicionar, sim, devia ser julgado, mas não é, não é porque as pessoas têm medo, em Portugal têm medo, não sei muito bem do que, mas têm medo. E apesar dos comentadores, sabe-se lá o serviço de quem, apesar dos tais almoços, dos almoçaretos, dos lanches, apesar de tudo isto, deste clima de suspeição que anda à volta do futebol português, o Sporting vai estar na luta até ao último minuto, porque tem uma estrutura muito forte, a começar no seu presidente, tem feito um trabalho extraordinário desde a sua altura, desde a sua entrada, e porque, de facto, está muito bem orientado por um grande treinador, já tive a oportunidade de dizê-lo e ele sabe pessoalmente, que para mim é o melhor treinador do mundo. Assim como para mim, temos o melhor presidente do mundo e, portanto, temos tudo. E volto a dizer, apenas para arrematar, Patrícia, se o Sporting não for campeão, não é aquilo que eu penso. Eu acho que nós vamos ser campeões porque vamos estar na luta do último minuto. Não é porque não foi o melhor. Foi o melhor e os adeptos sabem disso, os sócios sabem disso, todos sabemos disso. Estamos vivos e vão ter que levar connosco. Muito bem, André, vamos esperar então até essa última jornada. Muito obrigada por ter estado aqui na Sporting também nesta primeira parte.